E aí, fala aí, galera! Aqui quem fala, o Void trazendo pra vocês mais um episódio de Vamos Jogar Hards of Arão 4 com o nosso querido Brasil, galera. Vamos continuar aqui, então, né? Colocando essa galera toda pra trabalhar. Todo mundo tá treinado aí. Bota esse grupo mesmo. Tem novo, ó. Tem mais espaço. Tem mais espaço. Dois, três, manda tudo ali. Grupo azul, né? Finalmente. Foi reposto aqui. Como é que vocês estão, cara? Vocês estão descendo, né? Tá. Aqui tá de boa também. A gente estaria preparando, né? Uma invasão ali. Ok. Ok. Podemos fazer a invasão. E aí, galera? Tamo capitulando os caras, cara. Tamo capitulando os caras. Hum. Alemão, Rádio Britânico. Sempre vira potência, né? Austrália. Talvez não, mas o Rádio Britânico... É, o Rádio Britânico vai ser uma tretinha aí pra matar. Ah, tá. Fora isso. Irlanda e tal. Uns País Eco aí que a gente teria que dar um pau neles. Deixa eu ver. Estamos em guerra com a União Soviética e tal. Né? São paizinhos pequenos. Provavelmente não vai ter muita coisa aí pra brincar com eles. Certo? E tá aí. Deixa eu tirar os bagulho aqui do... do... do gravador que eu não tô vendo nada. E beleza. Fábrica sabotada. E lá é a... PM. PM, vocês estão... vocês estão pra... fazer guarnição lá? Deixa eu ver. É de guarnição, né? Estados Unidos tá todo guarnicionado ali. Tá. Pega ali também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa o Alemão... Pera-Americano livre. Tá. Então, falta... o Reino Unido. Tipo, Dinamarca, Dinamarca... Reino Unido tá... tá marcado já. Não é só... só esperar, sei lá, os caras chegarem aí. Deixa eu ver como que tá a composição dos carinha. Divisão de cavalaria e tal. Polícia militar. É, não tem muito o que fazer. Até devolamentar um pouco ali e tal. Eu acho que nem precisa de... Tá, deixa os engenheiros, né? Vai que tem uma invasão, aí eles conseguem parar e falam... Ô, ainda bem que eu tinha os engenheiros, né? É, rapaz. Ah, grupo azul. Onze divisões? Não, vinte e duas divisões eu quero aqui. Vocês estão vindo ou vocês vão ficar parados? Nunca se sabe, porque o negócio é meio bugado, né? Tá, eles estão vindo. Boa. Boa, boa, boa. Pode vir todo mundo. E aí? Tem mais um carinha aqui? Tá. Então, vamos mandar ele lá pra cima. É, lasgueira. Com o que vamos. Cadê? Ali, ó. Fica ali. Chega aí e vem ajudar. Certo? Então, grupo azul tá começando a tomar forma aqui. Certo. Sinceramente, cara, acho que dá pra começar a empurrar. Não sei. Amarelo. Amarelo não é uma cor muito boa, mas... Ah, tá empurrando. Nossos tantes estão fazendo um estrago ali. Tá bom, tá bom. Vamos deixar eles fazendo estrago mesmo. Como que tá aqui o grupo amarelinho. Ainda tá preparando a invasão. Será que dá pra dar algum... Não, né? Tudo ao mesmo tempo. Tá, então paralisa aí. Vocês estão no plano, né? Deixa eu ver. Tá, 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 tá no plano. Waka, 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 Waka... Tá pronto, tá pronto. Vai lá, Waka. Sai empurrando aí. Tô ligado aqui, né? Aí, ó. Fechou esses caras. Sucesso. Portinha menos. Ali, cara. Liberar... Hum... Podia liberar a Itália, né? Estados Unidos e tal. Deve ter uns caras lá que não tem nada a ver com os Estados Unidos protegendo. Quase certeza. Hum... Podia pegar esses caras aqui depois, né? De fazer aquela zoeira e mandar lá pra baixo. Como é que tem aqui? Como é que tá aqui, né? Tem um pouco mais de gente e beleza. É... Vou botar dois... No grupo amarelo. Eu não vou mandar eles fazerem o plano, porque senão... Não sei se ele vai atrapalhar os caras que já estavam planejando. É... Vou pegar um desses aqui, então. Vou botar ali no... No plano. Na planinha azul. E vamos ver. Tá na hora de começar a pensar em fazer mais um grupo, hein, galera? Tá chegando a hora aí. Grupo rosa. Quer dizer, o grupo aka. A gente vai mandar... E pra baixo. Chega aí no... Na zoeira. Beleza. Ó, tá empurrando. O bom, galera, aqui, né? Pra quem manja. Você empurrou uma vez, aí o cara atrás não vai ter fortificação, não vai ter defesa. Fez, não vai estar entrecheirado. E aí, é só sair, né? Levando que nem bola de neve. O importante é quebrar aquela primeira linha. Depois disso, GG, Easy Noobs. Ó lá. Aqui tá esperando, né? Pra não... Não estender muito a linha. Agora aqui tá invadindo. Boa. E vai indo, cara. Vai indo. Beleza. E aí, cara? Aqui também tá indo, né? Sucesso. Manda aí, ó. É, aqui tá meio ruim. Hum. Bom, tá conseguindo. Apesar de ser uma floresta que é horrível pra tanque... Aliás, tudo que é terreno ruim, horrível pra tanque, não é melhor eu usar infantaria. Pega uma planície assim, limpa. Aí o tanque fala, sucesso. Se não for uma planície... É, não. Usa outra coisa. Teatro europeu, norte-americano. Tem uns caras aqui, né? Estavam preparando pra fazer a zoeira. Ali. Vamos dar o gol, será? Tá, deixa eu pegar a frota naval, só pra ter certeza que não vai dar merda. Apesar de que... Quem que tá aqui? O Japão. O Japão deve ter uns navios. União Soviética, tem navio? Tem quase nada. Certo. Tá. Reator nuclear, boa. Eu acho que eu não vou precisar usar, mas, né? 50% de desconto aí. Vixe, mesmo assim demora, hein? Tá, faz aí. E vamos ver aqui. Navios, Brasil, Costa Rica e tal. Estão lutando, né? Mar do Caribe e tal. Maria do Brasil, aproximações. Quem são vocês e o que vocês estão fazendo e onde vocês estão fazendo? Como é que eu fazia mesmo? Pra centralizar? Dividir frota, direitar marinha, cancelar seleção. Você tá procurando destruir, né? Criar frota, disparar à vontade, disparar. Caramba, velho. É, meio complicado de achar esses caras, né? Mas tudo bem. Costa Leste. Tem gente vindo aqui encheu do saco? Onde? Costa Leste. Ah, tá tendo uma zoeira aqui. Uhum. Ô, sobreviventes. Dois, três, quatro... Pode ser grupo novo. Queatralho americano, vai lá. Puta. Sério que... Mandei tudo pra lá? Tá. Ahn... Invazer um novo grupo e mandar pro americano. Certo? Grupo de defesa vai ser, sei lá... Verdinho? Pode ser? Grupo de defesa com um generalzinho novo. Esse aqui? Invasor? Uau! Tem um cara invasor. Certo. Vamos lá. Começa a vir aqui, planejar. Defesa. Ahn... Visão noturna, boa. Vem aqui, planejar. Pesquisa. Pesquisa de infantaria tá basicamente 100%, né? Só avião que não, mas... Autorizado de míssil? Foguete? Hmm... Não sei se eu usaria. Acho que não, né? Raramente eu faço esse tipo de pesquisa. Deixa eu ver aqui. Ah, podia fazer um exigirinho melhor. Certo. Aqui é o Teatro Brasileiro, boa. PM tá indo ali, né? Tá fazendo as guardações. Ótimo. E vocês? Vocês vão empurrando, né? Tá. Aqui é território de quê? Controlado pela Itália. Bosnia e Itália. Ué? Não, é Hungria. Hungria, cara. Tá falando Itália, mas é Hungria. Eu, hein? Tá, Grupo Azul. Vocês comeram tudo? Basicamente comeram. Basicamente comeram tudo aqui. Aqui, ó. Tem dois exércitos vindo. Só vai comer ali e acabar com tudo. Olha lá, tem... É, esse cara aqui vai dar um... Uma tretinha leve, mas... Sucesso. E aí vai chegar lá. Istambul. Ok. Próximo plano, então. 21. Por que que eu perdi um, cara? Deve ter caído no mar, sei lá. Próximo plano, então, vai ser mais ou menos isso aqui. Certo? Passar ali por Istambul. Inclusive, era bom já dar o gol direto. Bom, tá indo, né? Mas seria, talvez, interessante dar o gol direto. 19 de divisão, tá. Porque... Pra não deixar eles, né? Entrexirarem ali naquele cantinho. Bulgária capitulou. Ótimas notícias. Ok. Ô, Amareloide. Dá o gol aí, vai. Tem uns navios ali enchendo o saco, viu? Ah, não. É meu? É meu? Acho que é meu, né? Aqui, ó. Matei aqui uns comboios. Matei uns comboios. Beleza. E aí? Vai invadir? Aí, pegou. Boa. Vamos pegar aqui, ó. Plano de guerra. E já dá gol logo. Sai com medo de tudo, vai. Bem agressivo mesmo, vai. Sai com medo de tudo. Aí. Defende. Reconhecimento melhorado, tá? Polícia militar, só pra dar mais pressão, vai. Uou, uou, uou. Vocês roubaram meu dublinho aqui? Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Tira aqui, ó. Senão, né? Cidadezinha. Tank moderno. Aí, rapá. Tá, a gente tá no... Nossa, tá no máximo de experiência naval, né? Tinha que fazer alguma coisa ali em relação a isso. Tank moderno também? Podia fazer um... Tank destroyer moderno? Faz aí, velho. Peraí, 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 peraí. Vamos pausar isso aqui. Estaleiros livres. A gente tá pegando alguns aqui. Agora a gente vai começar a pensar em um navio melhor do que o que a gente tava usando. Porta-aviões, talvez? Porta-aviões 4. Né? Encoraçado 2, MK, não sei o quê. Qual o meu encoraçado máximo? 2, né? Então, eu vou investir num porta-avião foderástico? Talvez. Tem que eu encontrar ele. Vamos lá. Criar aqui. Construir navios. Porta-aviões. 4. E vamos lá. Motor, espaço de conversa. Tamanho da plataforma. 97 mais 12. Beleza. Blindagem, acho que não precisa, né? Confiabilidade. Só melhorar um pouco. Motor, talvez. Uma skill e tal. Espaço de conversa é o que há, cara. Confiabilidade, deixa eu ver. Tá boa, né? Tamanho da plataforma tá gigante. Salvar. E agora a gente vai fazer. Porta-aviões 4, MK1. Esse aqui mesmo. Botar ali. Quantos porta-aviões eu estou fazendo? Ele conta com o Capitaninha? Deixa eu ver. Encoraçado, porta-aviões. Tá. Porta-aviões 4, encoraçado, encoraçado, encoraçado. Tá, tô fazendo alguns. Tá, vou terminar então esse aqui. Peraí. Ô, caceta. Vou terminar o que eu tô fazendo. Agora essa não. Porta-aviões. Terminar esse aqui. Ah, composição de unidades aéreas. Meia-meia, né? Caça. Apoio aéreo. Não, não. Vai assim. Certo. E aí, só terminar esse. Vai direto pra aquele. E aí vai começar a sobrar alguns. Acho que eu vou fazer mais cruzador leve mesmo. Cruzador leve mesmo. Vai lá. Manda aí no máximo. Beleza, sucesso. Fábricas militares. O que me falta? Falta nada? Acho que não, né? Vamos ver aqui. Mecanizado. Tá faltando alguns. A equipamento. Autorizado alguns. Tanques. Tá diminuindo, mas tem uma boa reserva. Coloca. Bombardeios, né? Caça. Bombardeio naval. É, podia fazer uns navios. Uns navios não. Uns aviõezinhos aí pra ajudar. Inclusive, né? Botar, por exemplo, aqui. 2 mil aviões. A gente podia botar. Ali já acabou na zoeira. Caça. Caça dois. Faz aqui, ó. Todos aí. E aí, o objetivo vai ser ficar aqui enchendo o saco. Tem mais... Cabe mais gente, né? Vamos lá. Caça. Bardeiro naval. Bardeiro naval. Caça embarcado. Um guardeiro estratégico. Tá, não precisa de tanto assim. Os 300. E vamos lá. Fica aí. Tá atazanando os caras. Então, esse grupo aqui, ele tá vindo. Beleza. Eu vou, então, formar ponderada e vamos expandir. Ah, peraí. Veículos blindados. Tanque moderno. Verdade. Fizemos a pesquisa do tanque moderno. Dá pra substituir, então, os tanques que a gente tá fazendo? Tanque médio, tanque médio. Mas aí, é. A gente tem uma reserva de tanques médios, mas ia precisar converter aqueles tanques médios em esquadrões de tanques modernos. Então, é. Hum. Tanque moderno. Vamos fazer aqui um. Inclusive, podia fazer um tanque moderno de qualidade. Blindagem. Arma principal. Motor. Confiabilidade. Deixa eu ver. Vamos lá. Arma principal. Principal. É, tá bom. Salvar aí. Modernão. Cadê? M3. Não, médio. Tanque médio, médio, leve, leve, moderno. Ué. Eu fiz o médio? Ai, meu bem. Eu acho que eu fiz o tanque médio. Ah, foda-se. Vai. Faz aí, vai. Faz moderninho, normal. E... Vamos lá. Vou fazer mais um. Tanque moderno. Máximo de fábricas. Vou... Eu acho que vou cancelar esse. Cancelar esse. Deixar um só pra reposição. E a gente vai começar a falar aqui, ó. Só termina essas divisões. Depois a gente vai começar a produzir tanques modernos. Inclusive, acho que eu já posso até deixar a produção ali. Cadê? Armor division. Vou... Cadê? Ah... Editar. Vai faltar bastante. Vou esperar um pouco de experiência e a gente faz isso aí. Enquanto isso, vai juntando aí tanque moderno. Beleza. Mareloide. Tá. Os caras estão aqui... Puta merda. Estão recu... Ei, caramba. Destruí o caí. É, vai, vai. E aí eles estão pegando aí coisa automática e tal, 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 tal. Outro plano. Pera aí. Queria pegar ali. E aí... Tá. Basicamente isso, né? Só capturar essa... Essa Irlanda aqui que já era. Como que tá aqui o grupo Aka? Grupo Aka tá de boa na lagoa. Terminando ali. Azuloyd. Azuloyd de novo perdeu algumas pessoas. Acho que eles não estão chegando por causa do mar, né? Estão sendo interceptados. E... Dá o gol, velho. Dá o gol no plano também. Tira os caras de Istambul e vai descendo. Boa. Pronto. Nova Constantinopla recuperada. Aqui, Bulgária e tal. Tem uns gatos pingados ali, mas... Não é grande coisa. Ok. Teatro Brasileiro ali. Vocês, defensores da pátria. Dominem aí de volta. Cara, eles dominaram e não sei pra onde foram. Mas sumiram. Sei lá. Acabou? Passada, né? Tá. Vai ali. Vem aqui. Certo? Você, que é carrinho. Só passa por ali. Depois você faz o caminho, né? Só pra dominar. Provavelmente não tem ninguém ali. E se tiver, não é grande coisa, né? Acho que é gato pingado dos Estados Unidos que... Sei lá. Falou. Ah, eu vou defender. Minha nação aí morreu. Certo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tudo bom? Onze ali. Gato pingado. E vou mandar eles lá pra cima só pra... Só pra mandar. Só pra mandar. Certo. O 23 aqui. Tem que mandar alguém aí que não chegou todo mundo, né? Tá. Ele terminou a destruição em massa. Ok. Aqui não pode pegar. Aqui terminou tal. Hum. Tem mais esse aqui que dá pra pegar, né? Então vamos lá. Formações ofensivas. Manda ver. Era isso, né? Precisa militar subindo. É, bagulho quase infinito. E aqui também estão fazendo algum estrago. Inclusive tem um aeroporto ali pra pegar. Mas é, tá passando reto. Como se não tivesse nada, assim. Ignorando completamente os caras. A gente tá em agressivo. Vamos com calma, né? Fazer a linha de frente certinha. Caça-tanques moderno. Beleza. Vamos. Podia colocar. Antiaéreo, SPG, talvez. Aqui é. Isso aqui é uma artilharia moderna, basicamente. Faz aí. Artilharia motorizada moderna, né? Tá. E vamos que vamos. Deixa eu ver quanto tempo. Ainda dá um tempinho de fazer uma zoeira. Aqui. E vocês como é que estão? Estão comendo eles, né? Tá. Vai lá. Desce aqui. Aqui. Desce mais um pouco, né? Só pra ver se capitula de vez. Tá. Irlanda capitulou. GG e Snubbs. Vamos lá. Espera aí. É só passar. Na verdade, é só passar. Não tem mistério. Vai pra cima logo. Vai com medo. De bambu. Vai. Acabou, cara. Acabou. Pum, 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 pum. Vem aqui. Tira esses malucos daí. O que é isso aqui? É uma ilhazinha. Tem um tristaleiro ali. Talvez valha a pena pegar. Mas é preguiça. Às vezes não dá um orscore legal. Tá, vai. Faz uma invasão naval aí. Diz que é isso aí mesmo. Todo mundo. Certo. Pessoalzinho aqui. Um marine. Dois, três, quatro. Às vezes chega, né? Vamos andar lá. Às vezes chega. Tá. Na verdade, tem uma pessoa que não tá no grupo, né? Faz aí, então. Beleza. Aqui. Podia pegar esses caras. Vou falar que o plano deles vai ser diferente. Vai ser pegar isso aqui. E aí, né? Marca. É. Você indivíduo. Ah, marca aí. Dá gol nos caras. E vai indo. Vai indo. Ah, tá atrito, né? Atrito da montanha. É, montanha. É aquela coisa. Mas tá arregaçando, né? Tá tirando os caras daí. Como que a gente tá? Mapa de opinião. França. Tudo isso aqui. Cara, a África eu não vou entrar. Lá não tem nada, velho. Não tem o Horscore. Não tem nada pra capturar. É só... Basicamente, é só zoeira. Podia fazer uma guerra no Irã, né? Só pegar o caminho aqui e descer ali também. Sem problema. De boa. O grupo vermelho tá ali. Eu acho que... É. Aqui ainda tem umas zoeiras pra matar. Mais ou menos. Olha, várias coisas aqui que a gente destruiu. Vamos lá. Deixa passando. Mar, tá. Brasil. Hum. Vocês... Estão... Vocês são... É, um grupo novo, né? Eu tenho o quê? Cruzadores leves. Submarinos. Tem aqui, ó. Uns porta-aviões também que dá pra juntar. Tá, vamos vir aqui. Vamos fazer um grupão aí e mandar lá pra... Pra costa do norte. Do norte não, né? Da parte da... É difícil de ser leste-oeste porque a gente tá num globo aqui que... Mostra tudo. Então... É pro lado dos russos. Deixa eu ver anti-aérea. Não vou fazer isso aí não. Tô preguiça. Deixa eu ver isso aqui. Pode ser, né? Vamos lá. Beleza. Grupo aqui. G. Vamos lá. Novo comandante. Sucesso. Tem aqui uns pontos, mas foda-se. Beleza. Ô, novo comandante. Tá na hora de se aprender na prática como é que desce o cacete nos caras. Vamos lá. Tá, a gente vai precisar... Uma bela defesa nessa costa aqui. Hum. Tá. Patrulhar. Uma... Hum... Duas... Aqui também passa, né? Três aqui, talvez. Bombas nucleares! Beleza, galera. Podemos fazer bombas nucleares. Só que tem que fazer muita coisa ainda pra chegar lá, né? Talvez o radarzinho. Por que não? Tá. Bombas nucleares e reatores. A gente vai ter que sair edificando. Muita coisa. Tem muita coisa também sendo reparada aqui, né? Edificando e tal. A gente vai estar fazendo um pouco de petróleo. Essas coisas aí que preciso. E... Vai ter muita coisa pra consertar, mas vai ter muita coisa pra consertar. Mano! Termina essa zoeira aqui que vocês vão ter muita coisa pra fazer. E tá. Companhia de manutenção. Fator de confiabilidade, tal, tal. Hum. Tá. Estamos usando mais, né? Coisinha. Então até rola. Agora... Reator nuclear. Cadê? Ih. 15 mil. Demora muito, cara. Demora demais. Ali não cabe, né? Tá. Cabe aqui embaixo. Fazer um reator aqui no meio do nada. Fazer um ali. Faz aí, vai. Costa brasileira. Deixa eu ver. E... Aqui. Aqui. Certo. E aí, eu vou ter que mandar ela pra cima, né? Infelizmente. Vou ter que... Furar a fila. Uhum. Deixa eu botar esse cara aqui que tá terminando. Lá em cima. Esse aqui também, né? Tá meio que terminando. Então, pode deixar aí. Foco nacional. Engenharia de edificações. Tá sempre bem utilizado. Ah... Grupo Aka. Muitos mortos, né? Não. Muita gente nem sequer chegou. Certo. Mas, eles estão terminando aqui. Ah, não tem nada pra fazer ali. Tá. Grupo Aka. Pô, adivinha aqui, vai. Tem alguém ali. Tem a Grécia. Tem a Grécia ali. O Paca. Dá um beijo nos gregos. Certo. Objetivo. Pega aqui, aqui, aqui. Ih, peraí. Ali. É, não... Não tá pegando muito bem aqui. Tá, que se dane. Ah... Tá. Se organizem aí. A gente vai ter que... Preparar um ataque. Como é que tá a invasãozinha naval? Ainda tá preparando? Ah, tá. Muito bom. Vocês... Um, dois, três, quatro, cinco. É aqui pro grupo verde. Ih, já deveria ter dado gol, né? Vai lá. Comem aí esses caras. Quer dizer, esse resquício de cara. Beleza. Já vi 24. Cara, os caras querem invadir ali, mas... Eu tô com o pé muito atrás de mandar. Ah, quem que você quer me mandar? Um inspecionário? Hum. Tá? Fica aí. Cadê o inspecionário dos caras? Ah, que se dane. Ah, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa aquele seu like. Se inscreve no canal. Compartilha os vídeos e tudo mais. Links estão na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou! Tchau!